Fala, torcedor do gigante! Olha essa bomba! Saiu agora! Quase não acreditei! Torcida em festa! A informação pegou a todos de surpresa! Ninguém poderia imaginar! Um dos maiores ídolos do Vasco da gama atualmente é técnico do Bangu, Felipe. O escraque chocou a torcida cruzmaltina com revelação bombástica sobre o gigante da colina. Em entrevista ao Globo Esporte, Felipe deixou a todos surpreendidos com a declaração. Você não vai acreditar no que ele disse. Mas antes, se você for novo aqui no canal Notícias do Vasco e não quiser perder os próximos acontecimentos do cruzmaltino, se inscreva agora mesmo no canal, porque eu vou te enviar tudo em primeira mão. Aproveita e deixa seu like nesse vídeo para o YouTube continuar te mandando essas informações. E aí, torcedor vascaíno, na sua opinião, Felipe deve ou não se tornar treinador da Cruz de Malta? Coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para o almirante.